A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 27 a 31 Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram gritando Tem piedade de nós, filho de Davi Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele Então Jesus perguntou-lhes, vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim senhor Então Jesus tocou nos olhos deles dizendo, faça-se conforme a vossa fé E os olhos deles se abriram Jesus os advertiu severamente, tomai cuidado para que ninguém fique sabendo Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região Estamos para terminar a primeira semana do Advento Durante esses dias, pessoas foram tocadas com a presença do Senhor Multidões foram alimentadas Hoje nós encontramos cegos que são curados É uma forma de dizer que a presença do Senhor entrou Foi a de vento, foi a chegada A entrada de nosso Senhor na vida das pessoas Ninguém fica excluído Podem ser esses dois cegos Que gritam e vão atrás de Jesus Tateando, pedindo piedade, pedindo compaixão Tem piedade de nós, filho de Davi E depois são levados para o encontro com Jesus Eles se aproximaram E ele lhes pede a fé E eles respondem, sim Senhor Quando ele quer saber se acreditam Que ele pode fazer aquela cura E o Senhor devolve a responsabilidade para eles Faça-se conforme a vossa fé Podem ser esses cegos Que depois espalharam, começaram a evangelizar Contar para todo mundo aquilo que viram O que lhes havia acontecido Podem ser aquelas multidões da multiplicação de pães Pode ser aquele servo do centurião Que vimos nesses dias Podem ser as multidões Daquelas pessoas simples Que acolheram a palavra do Senhor Durante esses dias Todos nós somos envolvidos Para dizer Existe um chamado Para cada pessoa Ninguém fica excluído Algumas coisas bonitas Levar as nossas necessidades a Jesus Não ter medo de gritar Clamar, suplicar, pedir Insistir Segundo O Senhor O Senhor continua Perguntando Vós acreditais que eu posso fazer isso? E devolve a responsabilidade Faça-se conforme a vossa fé Não é uma mágica Mas é um compromisso É uma entrada Num relacionamento com o Senhor E enfim A última coisa Cada um de nós Com o toque da graça Experimentado Durante essa semana Se comprometa A anunciar A transmitir aos outros A obra maravilhosa Realizada por Deus Em seu coração Palavra de vida eterna Amém